O hype caiu, os amigos sumiu, só que eu vi com a ajuda de Deus Dizendo filho esses caras só pensam nele, pensa em mim, seu amigo sou eu Ansiedade bate em qualquer hora, um dos maus do século não é só meu Usava tudo que eu via na frente pra preencher o vazio do tamanho de Deus Se eu largar tudo e ir pra boca, amanhã ninguém mais fala meu nome Fala em dinheiro, os amigos separam, cê tá sem hype, os amigos somem Só minha família se importa comigo Olha a pressão aí que cê vai ter da galera, levanta a mão, levanta a mão Mate no respeito eu sou capixava, rapaz Aqui eu sou capixava, assine piada ali mesmo, lá na casa de Malmê Fala em cima, fala em cima, levanta a mão, levanta a mão E tem mil anos a vontade, o sistema eu vou sabotar Vai matar ou vai morrer? Morrer ou vai matar? Mas se cê amo hip hop, coloca sua mão pro ar Vai matar ou vai morrer? Morrer ou vai matar? Yeah! Am collapsing a luz! Banhar do lenda desse ranking, tudo bem Só que hoje não vai ser diferente Mas cê tem que entender, seu otário Que desde que eu nasci eu tô na frente Então não adianta você me acertar, na verdade você foi fora O último a sorteada, é o primeiro a ir embora Não adianta, chapa te mata, na minha frente você pode encarar E se eu olhar o porquê, eu sei que é muito fácil pra te intimidar Então não adianta você balançar, sem entender que eu tô nesse momento Eu sou Jadon Smith, num cara tem kit, entre sua mente e com o meu movimento Não entendeu? Na verdade é ambassade e manobra O movimento do Jadon Smith eu já tô acostumado a pisar de cobra Acostumado a pisar em cobra, por isso que a rua te cobra agora não vai Até porque nessa batalha eu tenho certeza que essa cobra cai, então Presta atenção meu amigo, até porque agora é seu filho É porque você é subútil, fruta e eu sou sucuri Presta atenção que eu vou matar meu parceiro, até porque você sabe que tá moscando Você é o tipo de amigo falso que está querendo me matar abraçando Mas calma, 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 calma Que eu sou bifinçaleiro, mas você é fudido, eu sou tipo um mato Eu não consigo abraçar o meu dinheiro, pô, desse jeito que eu faço Mas eu conquisto espaço, tá tudo bem, se mexe o cula Porque não passa de seu capaço Você é o líder meu mano, até porque você sabe que é seu filho Lembre-se quem é aquele que tá no topo, é aquele predestinado a cair Eu sou ensinado a poder subir E você é predestinado a apanhar pra mim Eu sou tipo de MC, você não é MC Até porque esses tiram M, e você só pensa em si Palmas pra essa batalha aí, pô, batalha brava, nível brabo, nível brabo Depois carinha, depois, depois Tá o primeiro round ainda Quem finalizou, é isso aí, ó Quem finalizou foi meu mano ali Votem, votem com justiça Quem acha que olha, levou o primeiro round Faz barulho Voto justo e consciente Quem acha que o mano japa merece levar esse áudio Faz barulho 1 a 0 meu mano, olha, é disso que eu gosto Vamos que vamos, vamos que vamos E vem, chamos o MC pra fazer aquele flow Que ele flow, que ele flow, que ele flow Chamos o MC pra fazer aquele flow Que ele flow, que ele flow, que ele flow Eu quero ver, eu quero ver O que vai escorrer Mano, cê sabe que hoje eu te mato Por isso que eu represento a minha fé Até porque cê tá embaixo do sapato, mano, e eu sigo de pé Mano, cê tem que lembrar que nessa batalha eu sou singelo Você é fraco demais, você é o verme Sua zona de conforto embaixo do meu chinelo Presta aqui, cê pra apanhar Até porque eu vou ter que te lembrar Que eu sou o tipo de MC Que veio aqui pra te castigar Você acha que é bom demais Eu olho no seu olho, eu sou sagaz Independente daquilo que eu faço Seu capaz, você sabe muito bem Que eu tô trazendo a paz E você é um idiota Mano, cê sabe que agora comporta Até porque na zona de conforto Nesse freestyle você não se conforta Uou 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 U Isso que você fala, eu aprendi correte, seu otário Abraço pra quem merece abraço e bala, pra quem merece bala Eu te admito que ao pé é diferente Eu faço uma coisa que você nunca viu na sua frente Porque eu sou o primeiro e primeiro eu fico aqui Você acha que MC fraco me tira do passo assim? Terceiro! 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 Chapola, beats de terceiro round para MCs extremamente pesados Isso! Boa parte! Ó, é terceiro round e os cara tá no sangue Levanta sua mão, levanta sua mão Renan, Renan, Jota, a mão lá pra cima Vem, 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 vem Ei, 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 ei Ó lá em cima, hein Ei, 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 ei Na blusa titando os cois, tampando o pé, valando o cara, usa o trap jack Ei, mata esse cara no trap Ei, mata esse cara no trap, ei Na blusa titando os cois, tampando o pé, valando o cara, usa o trap jack Ei, mata esse cara no trap, ei Ó, 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 ó Cê tá na zona de confronto, que bonito Porque desde pequeno eu tô acostumado com a zona de conflito Mas é um chante do cês e ferra Porque você sabe que a zona de conforto é minha guerra Tô acostumado a sair da guerra pra pra trás Cê tem que entender que na rima eu sou sagaz Eu dou valor a paz se não enterra Só valorizo a paz daquele que sabe o peso da guerra Ó, ó, seu cuzão Eu sei muito bem peso da guerra Porque eu cristei ele no chão Ei, eu posso até travar, mas cê é um cuzão Pra mim a salvação é lembrar o nome dos irmãos Me enterra no chão Que eu te mato e faço desfile Fumbi está rimando Michael Jackson no Triller Você não entendeu É a que vai de arquivo Não me tocar senão hoje tu vira um morto vivo Mas você não entende porque eu represento a minha família E no hip hop o dedo engatilha Vou ter que repetir Minha arma se engatila Você é o Michael Jackson Triller Eu sou Exu Prepara Triller Sua arma da trilha é improvisada Eu sei que você não entendeu nada O Mike não arma Pois a arma mata o Mike e salva O Mike só vira arma se tiver nas mãos errada Oh, 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 oh 3, 3, 1, e... O Chris! Você não entende eu sou doente Tem muito microfone em mão desses Presidentes Mas você tem que entender que cê é um doente E Mike, mão errada, palavra errada faz você perder os dentes Já viu do banco seu animal Mike na mão do Presidente Eu sou boneco Chucky, avisa ele que eu nunca erro pra cada Você é o boneco Chucky, meu mano, essa é improvisada Só que você tá acertando a pessoa errada Até porque essa é a parada Você é o Chucky, o boneco amaduçoado com a alma aprisionada Alma aprisionada, eu já soltei há muito tempo Você tem que entender que minha rima vai com o vento Não acertou a pessoa errada nesses textos Você nem tá na minha mira, pois é insignificante Barulho pra batalha É sobre isso, pô Agora pode fazer carinho É sobre isso Agora pode, pô Vamos aí, vamos aí Quem finalizou foi a minha esquerda Meu camarada Japa Quem acha que Japa levou Faz barulho Diferentemente quem acha que é a minha direita O Alin merece passar pra próxima fase Faz barulho 2x1, meu mano Japa Esse baiano O Alin merece passar pra próxima fase O Alin merece passar pra próxima fase O Alin merece passar pra próxima fase